Olhem para esses lindos leques, com tintas tão coloridas e bonitas. Quer saber como fazer? Vem comigo! Olha, a primeira etapa é escolher o leque. A etapa próxima é escolher as cores. Olhem para aqui, tantas cores diferentes, tantas cores coloridas. Vou escolher esta, cor de rosa, e esta cor azul. Vamos ver qual é a magia. Vamos agora colocar as tintas na água. E agora é colocar o leque. Olha aqui, tem que fazer este movimento. Estou muito nervosa agora. Olha, as tintas já ficam no leque. Olha aqui, olha. Com esta técnica, cada leque produzido é diferente e único. Pronto, já foi feito o meu leque e adorei bastante. Na realidade, esta técnica de produzir um leque tem uma história de mais de 2 mil anos. E agora continua sendo popular. E aí, gostou deste vídeo? Deixe like.